Embora eu não fosse inocente, nunca fui, nem quando eu era menino. E naquela época era difícil dizer alguma coisa a mais, né? Porque tudo era, sei lá, estranho, exagero, ou então, sei lá. E justamente eu descobri que faltava falar naquelas canções uma coisa que faz parte do amor. O sexo. Mas aí eu pensei, como é que eu vou falar de sexo nas canções que eu faço se eu nunca nem passei perto desse tema, nas músicas? E falei, caramba, vão pensar de mim, de repente vou ficar falado na minha rua, meu cara. Mas eu pensei, não posso deixar de dizer as coisas que eu quero, que eu penso. Se eu sinto que isso passa fora, então aí, mandei. Eu te proponho. Mas nós nos entregamos. Nesse momento, o nosso dia deixa de ficar. Eu te dou, te dou, te dou, depois do amor meu profundo E além de tudo, depois de tudo, te dou a minha paz Eu te acompanho, na madrugada você quiser Te dar meu abraço, e meu abraço, fazer com você Eu te deixo, quando mano sai para seguir nos jovens dos anos Eu te acompanho, na madrugada dieSpace Eu te dou, te dou, depois do amor meu奴 Eu te dou, te dou, depois do amor meu profundo Amém. 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 Amém.